Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Fobias. Lá no canal do TxL, um canal que eu vi recentemente, que eu conheci melhor dizendo recentemente, aqui ele só colocou a palavra fobias, não sei se ele vai estar listando todas as fobias que existem, ou algum vídeo específico de zoeira, ou alguma coisa séria, enfim, bora vir aqui naquele mesmo esquema para a gente poder entender. Não vamos perder tempo porque esse vídeo é longo, só vou pedir para vocês deixarem aí o seu like para poder ajudar o agente negão, se inscrevam no canal, ativem o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Só vamos ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema, é claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Opa! Antes de começar o vídeo, dei uma passada no meu servidor do Discord, o link vai estar aí na descrição, e eu também percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são inscritos no canal, então se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, é de graça, então chega de enrolação, bora pro vídeo. É isso aí, pô, se inscreve aí, caraca, se inscreve aqui também, caramba, é de graça, pô. Caramba! ALEXANDRE MARIA Você sentiu medo disso? Pois é, quem é aracnofóbico provavelmente tá muito puto comigo agora, mas bom, o que tem demais nessas aranhas, a maioria delas são inofensivas, e as que mais temos medo são das maiores, que não fazem nada demais em nós, como a caranguejeira. Mas da onde vem esse medo estranho, e existem outros além da aracnofobia? Sim, existem milhares. Nesse vídeo eu vou tratar algumas fobias que tem algo por trás, não só algo comum como medo de aranhas. E esses medos tem diversas formas de serem explicados, por exemplo, a aracnofobia tem duas explicações, o medo biológico, que veio com evolução para nossa sobrevivência, e o medo cultural, já que principalmente na cultura ocidental, tratamos aranhas como seres estranhos e nojentos. Já em alguns outros países do oriente, tratam ela como algo divino, ou até mesmo comem ela, mas de qualquer forma, esse é o medo enraizado em nós humanos. Esse conteúdo não é recomendado para pessoas sensíveis, esse tipo de assunto, caso queira pular algum tópico, veja na barra do play, no qual estão todos separados. E pule para aquele que você se sentir confortável. O cara está falando de um vídeo de fobias, então é bem provável que não vai ter algum... Não... Vai ter algum confortável, porque, por exemplo, para mim isso aqui foi de boa, né? Então, de repente, se aparecer o Boku no pico, por exemplo, com certeza eu vou pular. Sou... É... Boku... Boku... Fobi... Óvio... Não sei nem o que é que fala isso. É... Boku... Fobia... Boku... 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 Parei. Parei, parei, parei. O mar. Ele cobre apenas 71% da superfície terrestre, e mesmo assim, não estamos nem perto de saber todos os seus segredos. É verdade. A água sempre foi essencial para a vida humana, mesmo assim, ela pode ser mortal. Desde seres vivos nela, tubarões, águas-vivas, baleias, seres que nem conhecemos, mas não são só eles que têm essa capacidade de nos matar. A própria água pode fazer isso. E agora eu vou te perguntar uma coisa, qual é a pior forma de morrer para você? Cada um com as suas opiniões, mas eu tenho a minha resposta, queimado ou afogado? Queimado já é óbvio, você vai morrendo aos poucos e sentindo dor. Mas morrer afogado é algo diferente, atípico, você morre sozinho, desesperado, em uma imensidão. Imagina estar debaixo de um lago congelado e você lá, sufocado pela água, tentando sair, mas com a crosta de gelo te impedindo. É como se você estivesse sendo separado da vida e da morte por uma crosta congelada, onde em cima se encontra a vida e onde seus familiares estão, e embaixo o desconhecido e a morte. O desconhecido, isso é o que mais me causa medo no mar. Eu sinceramente não tenho medo da água em si ou dos animais que habitam ela. É claro, se eu ver a porcaria de um tubarão eu vou ficar em choque, mas é um medo diferente, uma ansiedade diferente. Uma coisa é você estar em perigo direto, e o outro medo é um medo inexplicável. É esse de quando estamos no mar e olhamos pra baixo e vemos uma imensidão desconhecida do mar, uma escuridão e um abismo gigante. Tipo, o que tá embaixo dos meus pés que eu não consigo ver? O que tem ali é um abismo aquático, com seres que eu não conheço, com coisas que eu não conheço, essa imensidão me causa uma curiosidade, mas ao mesmo tempo, um medo. Eu tenho algumas histórias de quando eu era criança que podem ter me causado isso. Aliás, essa eu já contei no canal. Uma vez eu e meu pai, a gente tava em alto mar e caímos. Meu pai, ele ficou ok, porque ele sabia nadar e o colete funcionou nele. Já em mim foi diferente, eu era muito criança, eu tinha cerca de 3 anos. Eu não sabia nadar direito, já que natação nunca foi meu esporte preferido, e assim o meu colete ficou, já que eu era muito pequeno e magro. E assim eu fui descendo naquele vazio e desconhecido mar. Eu olho pra baixo e vejo eu caindo naquele abismo desconhecido, até que eu sinto uma mão me puxando. E graças a Deus era meu pai me salvando, se não fosse ele, ele não estaria aqui hoje. Mas de qualquer forma, isso me despertou esse medo e essa curiosidade. Eu nunca tinha sentido aquilo antes, o desespero de ter ficado sem ar, enquanto eu caia naquela vasta escuridão, naquele vasto abismo. Foi uma sensação única, mas traumatizante. Outra história é de quando eu já estava mais velho, cerca de 9 anos. Eu já sabia nadar bem, mas como uma criança curiosa, eu fui bem pra longe da costa da praia. Até que eu pisei em um buraco no mar e caí nele. E lá eu fiquei desesperado, meu pé deu uma leve torcida e ficou preso. E lá eu só olhava pra cima tentando sair desesperado de lá, com o pé doendo e preso. Mas eu consegui sair em alguns segundos. E eu vou te falar, é muito perturbador essa sensação de estar preso enquanto se afoga. É claro, nos primeiros segundos está tudo ok, mas vai passando o tempo, o desespero toma conta e você começa a sentir uma dor extrema. A visão começa a escurecer. É horrível. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. E eu aposto que você já brincou com os amigos de ver quem fica mais tempo debaixo d'água. Inclusive, uma vez eu fui brincar disso com um amigo meu, quando a gente tinha uns 7 anos, eu acho. Eu perdi o fôlego, subi e vi que ele ainda estava lá embaixo. Eu decidi de novo e fingi que ganhei. Eu me desculpei com ele depois, assumi tudo. Enfim, não gosto de jogar sujo. Voltando ao assunto, eu aposto que muitos de vocês já fizeram essa brincadeira. E vocês sabem que quando o fôlego começa a acabar, seu corpo começa a doer. E começa a tentar subir pra pegar oxigênio incitivamente. Vocês conhecem essa dor, mas o mais perturbador é quando você sente isso e não tem o poder de subir. Igual quando eu caí em alto mar ou quando eu fiquei preso no buraco. É um desespero sem fim. Eu tinha ouvido falar dessa questão que... Eu também tenho a mesma opinião dele. Eu acho que a pior forma de morrer seria afogado e principalmente queimado. Mano, isso daí pra mim é pior morte. Eu acho que é pior ser queimado do que afogado. Mas o afogar realmente tem essa coisa que... Quando você tá nessa situação que você não sabe nadar e você tá caindo fundo ali na água. Isso é uma coisa que eu já ouvi. Você começa a sentir dor, eu acho que na cabeça. É tipo uma pressão na sua cabeça, tá ligado? Enquanto você fica tentando segurar a respiração ou sei lá, lutando pra poder sobreviver. A sua cabeça vai doendo. Mas depois que você meio que se entrega. Isso é uma coisa que eu ouvi. Se é verídico ou não, eu não sei. Mas quando você, tipo, acabou a sua chance, não tem mais jeito. Você se entrega, por assim dizer. Você meio que fica com aquela sensação de... Como é que eu posso explicar, cara? Eu acho que é tipo uma sonolência. Uma parada assim que eu ouvi, entendeu? Se é verdade ou não, eu não sei. Eu acho meio difícil. Você fica com uma sensação de sonolência, dando afogado. Não sei. Sei lá. Tipo o seu subconsciente apagando aos poucos e fica naquela sensação de como se você fosse dormir. Mas, né, aquilo dali é seu último momento. É uma parada bem interessante. Mas, mesmo assim, eu não quero experimentar, não. Sei lá. Uma coisa que eu odeio sobre a água é quando ficamos muito tempo nela. E nossa pele começa a ficar enrugada. Sei lá, eu odeio isso. Me dá agonia. E a água em si não é algo tão bom. Ela guarda uma vida hostil lá. Que pode nos matar, causa deformações em nossos corpos. E o mar, de forma geral, não é um lugar muito agradável para nós humanos. Hum. Um exemplo da hostilidade do mar foi durante a Segunda Guerra Mundial. A guerra mais sangrenta da história. Em 1944, no finalzinho da guerra, no Oceano Pacífico, os americanos estavam em uma batalha naval sangrenta tentando libertar as Filipinas dos japoneses. E um desses navios foram o USS Johnston. Que de uma tripulação de 327 pessoas, apenas 141 sobreviveram. E esse navio foi o mais profundo encontrado no mar. Ele foi bombardeado e ficou cerca a 21 mil pés, ou melhor, 6.400 metros abaixo do nível do mar. A carcaça dele foi encontrada recentemente, alguns anos atrás. O navio completamente fantasma e submergido. Abandonado no abismo marítimo. Caraca. Bear Harbour. 1941. Eu vi o filme. A história mesmo não tem esse legal, mas... Nossa, bicho. Imagina. E isso nos faz pensar quantos submarinos e navios não afundaram e não estão lá no fundo do mar, que ainda não foram descobertos. Na verdade, isso me lembrou uma história. No dia 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base de Pearl Harbor nos Estados Unidos. O que fez eles declararem guerra ao eixo na época. E esse ataque foi um ataque suicida dos japoneses, já que a maioria dos aviões não teriam combustível pra volta. Mas, de qualquer forma, destruíram completamente a base militar dos Estados Unidos. E um dos navios naufragou pra 12 metros abaixo do mar. No dia 8 de dezembro, alguns marinheiros puderam ouvir alguns ruídos vindo do naufragado navio. E não fizeram nada, já que não tinham realmente o que fazer. E só 6 meses depois, quando a equipe de resgate foi ver a situação, só um pouquinho atrasada, né? 6 meses. Eles encontraram 3 cadáveres com uma coisa assustadora. Um calendário de 30 centímetros de altura e 35 de largura com o X vermelho nas datas de 7 a 23 de dezembro. Esses homens morreram no fundo do mar, sem entender o que havia acontecido. Sem saber que seu país estava em guerra, sem suprimentos, sem ver a família deles. Morreram lentamente durante o frio do inverno americano, durante 16 dias. E o pior é que foi dito à família deles que eles haviam morrido no dia 7, e não no dia 23. Uma trágica história provocada no mar. Nossa, bicho. Caraca. Tenso, hein? Quem já ouviu falar dos Triângulos das Bermudas? Esse é um local muito conhecido, na verdade. Até porque você sabia já saturou esse conteúdo. Mas enfim, esse é um local misterioso também, marcado por um triângulo que é basicamente formado por 3 áreas. Flórida, no território americano. Porto Rico, uma ilha no Caribe. E Bermuda, uma ilha no meio do nada. E nessa área em específico já ocorreram diversos aparecimentos bizarros. E é uma área bem misteriosa. Como por exemplo, o voo 19. Em uma tarde do dia 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões que estavam treinando na região. Cada avião com 3 homens. O piloto, o rádio operador e um artilheiro. Sendo que só um avião estava sem o rádio operador. Ou seja, totalizando cerca de 14 homens. Que simplesmente contataram a central e disseram que estavam perdidos. No meio do Triângulo das Bermudas. E após um tempo, simplesmente sumiram. Assim, a central enviou o resgate, que também sumiu no mesmo lugar. E não só esse caso que deixa as pessoas com medo desse local. Existem outros milhares. Além de quando Cristóvão Colombo passou por essa região. E registrou luzes estranhas no céu. Claro, existem algumas teorias dizendo que lá tem aliens ou coisas sobrenaturais. E existem teorias mais científicas mesmo. Dizendo que é porque lá tem muita tempestade, etc. Até porque é uma área mais tropical. Mas vai saber o que realmente tem lá, né? Agora, a telassofobia não se restringe apenas a um medo. E sim a várias. Desde a navios ou aviões naufragados. Desde o medo de seres vivos que tem lá. Do medo de estar longe da costa. Até o medo do desconhecido, que é o que mais me afeta. Olha pra baixo, no meio do oceano e vê aquela infinidade escura e desconhecida. E há algo estranho nessa escuridão aquática. Já que ela é diferente das outras. Ela é diferente da escuridão da noite ou da escuridão da casa quando você apaga as luzes. Ela é estranha e mais assustadora. Mas ao mesmo tempo, mais vazia. Aquele lugar vazio, perturbador, sabe? Misturado com o desconhecido. Tudo me traz um desconforto tão grande. Além de que lá não tem relevo. É só um mar azul e plano. Diferente da terra, que tem montanhas, planícies, montes, desertos, florestas. Construções humanas e por aí vai. Já o oceano é o oceano. É vasto e desconhecido. Outras coisas que me dão medo são as construções submergidas. Desde cidades, templos e por aí vai. Obras humanas que hoje estão lá, abandonadas no fundo do mar. E saber que todo ano a elevação do mar aumenta é um pouco perturbador. E ver que algumas cidades e países sofrem com isso é pior ainda. A Holanda, por exemplo, tem graves problemas com a elevação do mar. Ou a cidade de Veneza, na Itúdo, um dia ficará no fundo dele. O grandioso mar. Que inclusive tem seu pico mais profundo em cerca de 11 mil metros. Ou seja, se virássemos essa profundidade pra cima, teríamos 11 mil metros. Mais alto que o prédio mais alto do mundo, no momento, Burj Khalifa. Com 828 metros. Mais alto que a montanha mais alta do mundo, o Everest, com 8800 metros. Ou seja, a profundidade do oceano é maior do que qualquer coisa terrestre que possamos pensar. Só pra vocês terem noção da imensidão que é tudo isso. E isso não está só presente na vida real. Nos jogos também tem muito disso. Por exemplo, no Mario 64, na Wet's Dry World, podemos ver uma cidade submergida e abandonada. Ou no GTA V, quando vamos a um lugar muito distante da ilha e chegamos a um ponto que estamos em alto mar. E só vemos a imensidão e escuridão do mar. Isso ocorre também em um jogo chamado Stranded Deep. Um jogo de sobrevivência em uma ilha. Se formos em alto mar e nadarmos para o fundo, só nos depararemos com uma escuridão infinita e estranha. Um grande abismo. Tá bom, agora chega de falar de mar. Que inclusive eu falei até demais. Me desculpem, eu me empolgo nesse assunto porque eu também tenho talassofobia. Enfim, agora vamos falar sobre outra fobia que é bem interessante e peculiar. De voar? Eu ganhei. Esse é o bom começo do meu plano de dominar a raça humana. Coisa horrorosa. Só brincando. Sim. Cara, você daí que falou que ia destruir o mundo, a humanidade, sei lá. Vamos dominar, não sei o que. Enfim. Tecnologia. Estamos usando ela exatamente agora, eu para produzir esse vídeo e vocês assistindo ele. Seja pela TV, celular, PC, pelo seu Tesla talvez. Inclusive, se você tiver um Tesla, chama eu aí para dar um rolê. Bom, esse medo se consiste no medo da tecnologia, já que ela nunca esteve presente na nossa vida primitiva. É algo que criamos, algo quase perfeito, feito através de binários e algoritmos, que calculam perfeitamente as coisas que humanos nunca conseguiriam. Elas conseguem guardar incontáveis coisas, realizar cálculos e contas absurdas, e até aí isso é lindo, a tecnologia sendo escrava dos humanos, sempre nos ajudando. Mas e se um dia descobrirmos como a consciência funciona? Imagina aquelas máquinas conscientes com autocontrole. Por um lado seria lindo, a capacidade delas de responder coisas mais complexas totalmente fora do algoritmo seria inimaginavelmente maior, mas ao mesmo tempo elas seriam o tipo super-humanos, com uma capacidade cerebral infinitamente maior que as nossas. Em outras palavras, elas poderiam se tornar um perigo para a raça humana. E é engraçado pensar nisso, já que nós criamos algo mais poderoso que nós mesmos. Travar uma guerra contra as máquinas seria suicídio. Não só a tudo que construímos, mas a própria raça. Isso caso elas rebelassem, caso elas adquirissem consciência. O que é quase impossível, já que até hoje mesmo, com os avanços científicos, nós humanos não sabemos realmente o que é isso. Nós não sabemos o que é a consciência. Nós não sabemos o que é estar consciente. A consciência seria pensar além do algoritmo que a natureza nos programou. Só que como funciona isso? O cérebro humano é uma das coisas mais complexas do mundo, e uma das armas mais poderosas do universo. Mas a gente não sabe como desenvolvemos ela, e não sabemos como ela funciona. E se nós não entendemos isso nem nós mesmos, quem dera desenvolver isso em outro ser. Mas essa fobia não se baseia apenas em robôs, e sim na tecnologia de forma geral. Por exemplo, os chips que o Elon Musk estava desenvolvendo, que poderiam curar a paralisia motora, cegueira, problemas de audição, e até conectar a mente humana a computadores. Isso é incrível. Mas ao mesmo tempo, assustador. Um mini-algoritmo tendo acesso a tudo o que pensamos, enviando tudo isso pra outro macaco falante. O fim da privacidade. Mas ao mesmo tempo, o fim de problemas graves. Esse é o problema. Teremos a resolução de milhares de problemas naturais, mas ao mesmo tempo, isso nos torna cada vez menos humanos. Nós dependemos mais da tecnologia do que ela depende de nós. E isso poderia aumentar a nossa expectativa de vida em milhares de anos, diminuindo nossos problemas. Mas assim somos controlados pela tecnologia. O algoritmo sem sentimentos e sem consciência, que age como Deus sobre nós. Eu não tenho essa fobia, mas eu entendo muito bem o medo. Eu nunca colocaria um chip em mim mesmo. Eu nunca perderia a minha autenticidade. Eu prefiro a morte do que virar um escravo do algoritmo. A tecnologia mesmo é que fascinante e assustadora. Ela nos torna mais fortes, mas ao mesmo tempo, fracos, sem autenticidade. Esse é o preço a se pagar. Ficamos fortes de um lado, mas ficamos fracos do outro. E aqui vai uma pergunta. Como você acha que a raça humana vai ser extinta? Alguns podem responder. Ah, com meteoro, terceira guerra, apocalipse zumbi, covid-21, entropia do universo. Bom, cada um com seus palpites, mas... E se a raça humana não for extinta literalmente? Calma. Como assim, Chuxo? E se nós humanos continuarmos como carne e osso existindo, mas a tecnologia nos desumanizar tanto que deixaremos de ser quem realmente somos. O que nos torna humano? A mortalidade, as nossas diferenças, sentimentos, problemas, contato social... É, vocês sabem onde eu quero chegar. A tecnologia tira tudo isso de nós. Tira a nossa autenticidade como humano. Não somos nós que estamos humanizando algoritmos, e sim algoritmos que estão desumanizando a gente. Nós somos cada vez mais dependentes da tecnologia para ter contatos sociais. Eis o Tinder, caso você queira um relacionamento. Eis o site de pornografia, caso você queira prestar homenagem. Eis o Google, respostas para nossas perguntas. Hoje a vida está tão simples, mas... Mesmo simples, e com padrões elevados, uma empregalidade jamais vista antes, desenvolvimento na saúde jamais visto antes, formas de entretenimento crescendo, o poder da nossa raça tornando cada vez mais universal, temos conexão com o mundo inteiro, menos com a Coreia do Norte, e mesmo com tudo isso, estamos no século com as pessoas mais isoladas e tristes, mas sem motivo. E será que isso seria motivo de uma desumanização devido ao crescimento tecnológico? Vai saber, né? Boas indagações. Imagina acordar um dia e ver que não tem nada na sua rua, você não ouve o barulho dos carros, seus pais não estão em casa, tudo está silencioso, você anda pela cidade e descobre que todos os seres humanos apareceram. Sim, você está sozinho. E essa fobia se trata disso, da solidão, o medo de estar sozinho. Desde os primórdios, os seres humanos andaram em conjunto e conviveram em grupos. Assim nós nos desenvolvemos. Assim criamos grupos, amigos, cidades, bairros, constituímos países, e assim que os seres humanos são, sociáveis. E um dia acordar e se deparar com solidão extrema, isso é perturbador para qualquer um. Imagina para alguém com essa fobia. Não importa o quão antissocial você seja e quanto você odeia os humanos, seria impossível viver sozinho em um mundo, até porque dependemos de outros seres humanos. E aproveitando esse vazio, eu percebi que isso entra bastante naquele tópico de espaços liminares, espaços vazios e nostálgicos. No mínimo aterrorizantes, mas ao mesmo tempo intrigantes. Eu sinceramente sou o oposto de monofóbico. Eu amo estar sozinho e amo locais, principalmente espaços liminares, que me causam desconforto e solidão. Lugares que já foram habitados antes, mas hoje são vazios. Eles me passam uma sensação tão boa. Mas diferente de mim, essas pessoas se perturbam nesses locais e é completamente compreensível, já que o ser humano tem a necessidade natural de socializar, ou pelo menos em sua grande maioria. E assim esse medo é causado. O ser humano sozinho na natureza é fraco, precisamos de grupos para sobreviver. Então, mesmo que estejamos sozinhos em um lugar seguro, essas pessoas têm medo, pois esse instinto consome elas. Elas percebem que são sozinhas e fracas. Mas também tem o fator psicológico e cultural. A solidão é algo tão melancólico na nossa cultura. As pessoas veem a solidão como algo para as pessoas fracas e depressivas, o que causa um medo comum em nós. Mas eu sinceramente não encaro a solidão dessa forma. Eu encaro ela como algo não tão ruim, mas também não tão bom. Depende do seu ponto de vista. Você não pode nem ser extrovertido de forma exagerada, nem introvertido de forma exagerada. Você tem que manter um equilíbrio. E às vezes a solidão é quando nós encontramos a paz. Mas apesar disso, uma coisa é tirar um tempo para você ficar sozinho, e outra coisa é você nunca mais ter nenhum contato humano com mais ninguém. Eu sinceramente não duraria um dia em um mundo sem pessoas. Eu ia enlouquecer completamente. Eu acho que qualquer um de nós ia enlouquecer, mano. Nos anos 1950 e 1960, o Canadá fez alguns experimentos isolando alguns estudantes em cubículos de isolação acústica sozinhos. O experimento era para durar duas semanas, mas durou apenas dois dias. O mais longo foi de uma semana. Os voluntários diziam que começaram até alucinações e estímulos físicos. Um disse que via cachorros, outro bebês, outro sentia que estava tomando choque, outro disse que estava tomando tiro de bala de borracha. Todos os estímulos dos nossos cérebros, provando que o isolamento extremo pode causar até alucinações. E hoje vivemos em tempo de pandemia. A sociedade está mais isolada do que nunca. Para o bem de todos, claro. Inclusive, fica em casa. Só saiam para fazer o que for necessário e importante. Enfim, nesses dias de pandemia, vemos o estresse e a ansiedade aumentando no mundo todo, mostrando que a falta de pessoas causa medo e angústia. E não confunda independência com solidão. Eu mesmo amo ficar sozinho, mas nunca nenhum ser humano será capaz de viver em um mundo completamente isolado para o resto da vida sem enlouquecer. Eu sei que existem pessoas que moram em campos, em florestas sozinhas aí por anos, mas por que essas pessoas não enlouqueceram ainda? Simples, elas sabem que se elas quiserem, elas ainda podem ter contato humano. É diferente da raça humana ser completamente extinta e você ser o último sobrevivente. É, tem até aquele filme do Will Smith, cara. Eu sou a lenda. Você viu como é que ele ficou no filme? Quem assistiu, é claro. Eu assisti esse filme no cinema na época. O cara ficou doidão, mano. Assim, a única companhia, para não dizer que ele não tinha ninguém, ele tinha a companhia lá da cadelinha dele, a cachorra dele. Eu acho que é Sam, Samanta, sei lá, o nome da cachorra dele. Bonitinha, safada. Mas aí ela morreu em um determinado tempo do filme. Quando ela morreu, mano, o cara doidou, mano. Por quê? Aquele indício de vida que tinha ali, que era o cachorro, a cachorra que acompanhava ele, a cadela, né, vamos falar assim que é melhor. Ele viu que, pô, aquela vida que estava ali, acompanhando ele, se foi isso. E literalmente ele ficou sozinho. Até ali ele não sabia que tinha outras pessoas. O cara indodou, mano, né? Então ele foi lá para um ataque suicida, lá com os bichos lá. Enfim, eu não vou contar o filme, que você deve ter visto. É basicamente isso que ia acontecer, mano. Pelo menos comigo. Acho que eu ia indoidar também, sabendo que todas as pessoas que eu amo não existem mais. Sei lá, eu fosse o único. Pô, doideira. Em compensação, eu também ia pegar todos os carros maneiros para mim, botar numa garagem, eu encontrar uma mansão para ficar bem emboladão. Mas não é isso, né? Não veio ao caso, né? Eu ia ficar doido do mesmo jeito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Rapaz, lá é o cavalo cagando, bicho. Em 2018, um dos jogos que eu mais joguei foi Red Dead Redemption 2. É sério, que jogo incrível. Desde a trilha sonora, a história, gráficos, cada detalhe, é tudo simplesmente lindo. Os melhores jogos criados na história. A Rockstar tá de parabéns. Mas eu sempre fui fã da vegetação e do clima. Eu amava a complexidade detalhada e diversificada que esse jogo tinha. Desde montanhas, florestas, pântanos, desertos. E eu explorando e explorando. Eu sempre gostei mais de explorar do que fazer as missões. Eu sempre gostei mais de casa desses campos. Eu sempre gostei mais da vegetação, de observar os animais, do que ficar nas cidades agitadas. E foi nessa, andando e andando, apenas é meu cavalo, por horas e horas, que eu percebi que tinha um vazio digital naquilo. Não tinha pessoas, nem vida realmente. Eram os mesmos animais que eu já tinha visto antes, com as mesmas mecânicas. Tudo um algoritmo programado, eu me senti vazio naquele momento. E em um choque de realidade, eu fechei o jogo. E eu fiquei refletindo, o que exatamente foi aquilo? Por que eu me senti tão sozinho, sendo que eu já tava acostumado a explorar aquele jogo por horas e nunca senti nada? Foi aí que eu percebi a necessidade humana até nos jogos. A minha percepção sobre os jogos havia mudado. Não importa o quão vivo você faça o ambiente, sem humanos e sem multiplayer, aquilo é programado e artificial. Sim, você está sozinho. Eu acho que é por isso que eu não terminei Shadow of the Colossus. Uma bela manhã com os meus planos 10 anos, eu acordei em um domingo comum. Era por volta das 8 da manhã. Dava pra ouvir os pássaros cantando, senti o sol da manhã. Eu vou pra sala e imediatamente abro o notebook do meu pai. E vejo aquela tela do Windows 7 lenta, mas carregando. Após os 10 minutinhos, eu já abro direto o que na época era o meu jogo favorito. Minecraft. Assim que eu abri o jogo, já iniciei o novo mundo e logo de início eu comecei coletando o básico. Madeira, comida, fiz uma casa, roubei os villagers e por aí vai. Logo em seguida eu decidi minerar. Pra progredir no jogo, sabe? E lá eu senti esse mesmo vazio, a solidão da caverna. Uma caverna sem mobs, apenas com o som dos meus passos. Eu fiquei com um pouco de medo, admito. Um pouco paranoico. Logo em seguida eu subi da minha caverna e fui pro lado de fora com mobs e villagers. E esse sentimento não tinha passado. Eu vi um algoritmo neles. Eu tava sozinho lá. Vou falar uma parada. Engraçado, aqui com o Minecraft, eu acho que eu sei o porquê que eu não tive essa mesma sensação quando eu joguei Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus eu joguei sozinho. Então eu acho que eu meio que tive essa sensação que ele acabou de descrever. realmente uma sensação de solidão. Eu não consegui terminar o jogo porque achei isso engraçado. Realmente, porque você, cara, você tem aquela questão da paisagem, que eu até cheguei a falar num vídeo sobre isso, que você vê aquela paisagem bonita pra caraca do jogo, mas é só você, cara. Então meio que perde um pouco a graça. E o Minecraft não. Acabei jogando junto com vocês na live. Então isso meio que deu uma quebrada, por assim dizer, porque eu, embora no jogo estava sozinho, só não sei a parte que eu conseguia achar os villagers lá, mas pelo menos eu tava com vocês na live. Então não teve aquela sensação de solidão, tá ligado? Mas de repente se eu jogasse sozinho, eu não ia conseguir chegar até onde eu cheguei no jogo. Então, sei lá, é a única explicação que eu tenho. Cersei, quem não ama os jogos com S-Engine? Portal, CS Cersei, TF2, Garry's Mod, por aí vai. A lista é infinita. Mas, como eu já disse no meu vídeo de vazio no Cersei, tudo é tão estranho ali. Os mapas têm tanta vida, carros passando, passarinhos cantando, sons de loja, mas tudo nos passa de ambientação. Não tem uma alma viva lá, sem ser você. Isso causa uma paranoia, um desconforto. E o real medo disso não é de você estar sozinho e sentir algo com você e você não saber. Vixi... Doideira. Sinistro. O que é assustador pra vocês? O escuro, desconhecido, a altura? Bom, se você disse os três, provavelmente abismos não são agradáveis pra você. A escuridão do abismo é diferente das outras escuridões. É diferente da escuridão do mar. É diferente da obra claustrofóbica e escuridão de uma caverna. É diferente da infinita escuridão do universo. A escuridão do abismo é uma escuridão que te consome. Nietzsche já dizia. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha pra você. Além de que um abismo não precisa necessariamente ser uma cavidade ou uma depressão geológica imensa. Metaforicamente, ele também é assustador. O abismo pode ser representado por lupos infinitos de tristeza e agonia. Muitas pessoas representam a depressão como um abismo sem fim, onde a escuridão te consome. E quanto mais você olha pra depressão, mais ela te olha de volta. Bom, qualquer semelhança com Nietzsche é mera coincidência, tá? Interessante. Ah, vai falar... Eu nunca tive problemas com a altura. Pelo contrário, sempre a minha ideia é libertadora de olhar o mundo de cima pra baixo. Tenho uma visão ampla dos morros. Uma vez eu escalei uma montanha com a minha família. Uma montanha de cerca de dois mil metros de altura. Foi uma grande jornada, mas com uma recompensa incrível. Uma vista incrível. Eu ficava indo nas pontas sem medo da altura, mas isso porque eu sabia o que tinha embaixo. Imagina se fosse um abismo escuro, no qual eu não saberia o fim. O que tinha lá. E como eu já disse, meu problema com abismos não é a altura, mas sim o desconhecido. O que há nele exatamente? Mas abismos de montanha nunca foram nada demais pra mim. Eu sempre consegui lidar. Nada como uma fobia. Mas abismos em cavernas ou abismos aquáticos, aí a história muda. O abismo aquático já é explicado pela minha talossofobia, mas o de cavernas é simplesmente fantástico, mas assustador. Algo me diz que ele é mais perigoso, mais assustador. Além de que as cavernas tem sons que ecoam. Nas montanhas você olha pro abismo e ouve o barulho do vento. Já em cavernas, eu não digo o mesmo. Lá é com barulhos indescritíveis, assim como no mar. Além de que a escuridão do abismo da caverna é muito mais profunda e cativante do que das montanhas. Se conta ao fato de que as cavernas te trazem essa sensação claustrofóbica e não de liberdade como as montanhas. Outra representação do abismo é na religião. No cristianismo, ele pode ser visto como uma fenda que te leva ao inferno. E esse seria um local para punições. Em Salmos 42, 7 é dito Um abismo chama o outro abismo. Abismos nunca foram coisas boas, tanto geologicamente que filosoficamente. Dito, um abismo chama o outro abismo. O abismo pode ser visto como uma fenda que te leva ao inferno. E esse seria um local para punições. Em Salmos 42, 7 é dito Um abismo chama o outro abismo. Opa, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver o contexto. Salmos 42, 7. Não lembro disso não. Acho que não. Você está dizendo? Deve estar. Eu acredito. Mas qual o contexto? Salmos 42, 7. Um abismo... Um abismo chama o outro abismo. Ao ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Esse daqui deve ser alguma angústia do rei Davi. Esse daqui é o salmo que o rei Davi escreveu na época que ele fez besteira, por assim dizer. Então, ele meio que fez um salmos. Assim, eu não sou teologicamente, oh, caraca, isso é coisa pra caraca. Não sei. Isso é algumas coisas. O principal, pelo menos, eu sei. Mas o salmo de Davi é meio que o próprio expressando a sua aflição, os seus sentimentos ali do arrependimento que ele teve da besteira que ele fez. Eu não vou aqui entrar nesse assunto. Então, eu acho que eu entendi mais ou menos o contexto. Enfim, como eu falei, como eu não vou ficar meio aprofundado muito nisso, não. Mas eu entendi o contexto. Abismos nunca foram coisas boas, tanto geologicamente, filosoficamente e religiosamente. Abismos são misteriosos, profundos e desconhecidos. Por isso o medo causado por eles. Interessante. Somnifobia. O medo de dormir. Essa doença pode até te levar à morte. Ela é associada pelo medo de ter pesadelos. Bom, quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu lembro de um sonho meu que foi bem estranho. Lá eu estava em local isolado, em uma taiga, uma floresta boreal. Estava frio, muito frio. Estava nevando bastante. Até que do nada parou de nevar e a luz do sol surgiu. Eu estava sozinho andando com meu casaco vermelho. Até que eu entrei em uma casa de madeira para me abrigar, logo em seguida, uma luz vermelha na parte de trás do meu casaco começou a piscar. E do nada eu comecei a ser controlado e eu não tinha mais os movimentos do meu corpo. E estava sendo levado para outra casa que tinha perto. Eu não conseguia controlar nem a respiração do meu corpo. Aquele casaco estava me controlando de todas as formas. Até que eu entro nessa casa estranha. Lá eu vejo vários desses casacos idênticos ao meu espalhados e do lado uma pilha de crianças mortas. Até que eu vejo um homem alto no qual eu não consegui identificar o rosto. E assim eu acordo no susto. Foi um sonho bem creepy e o pior é que eu peguei trauma e nunca mais esse casaco vermelho na vida real. Sim, eu tinha ele. Além disso, quando eu vi o filme exorcista eu era bem criança. E eu deixei de dormir por alguns dias. Creio que foram três dias seguidos se eu não me engano. Exatamente por esse medo de ter pesadelos. Teve outro pesadelo que eu tive onde eu estava tipo num buffet ou playground com os meus amigos. Eu não sei direito. Até que fomos descer um escorregador. Fomos um por um. Mas um garoto ficou preso e eu estava bem atrás dele. Até que as outras crianças foram descendo e me prendendo. Eu comecei a ficar sem ar e sem espaço. E fiquei sendo sufocado até eu acordar. Eu acordei sem ar mas ficou tudo bem. Atualmente eu parei de sonhar. Eu não sonho já tem alguns anos. Mas sinceramente apesar de antigamente eu ter tido sonhos bem perturbadores eu sinto falta deles. Bom, mas parando pra pensar saindo dessa pira de sonho e pesadelo dormir é algo bem assustador não é? Uma vez eu ouvi a frase dormir é só a morte sendo tímida. E sério, parando pra pensar nisso faz muito sentido. Sempre que eu dormia e acordava algo me assombrava. Eu perdi a percepção do tempo o que pra mim era um segundo de olhos fechados na vida real tinham se passado 5, 6 ou até 7 horas e isso me assombrava muito. E exatamente isso é assustador. Perdemos a nossa percepção do tempo e da realidade. E isso nos faz refletir sobre a morte. Será que vai ser isso? Será que vamos morrer e nem vamos mais sentir o tempo e a realidade? Claro, isso pode parecer uma resposta bem óbvia pra quem é cético e etc mas de qualquer forma é algo muito assustador. E isso nos leva pra outra pergunta o que realmente é o tempo? Tudo não passa de uma percepção humana das coisas. Pensem comigo a maçã não é vermelha mas o espectro da cor humana identifica ela sim mas não necessariamente ela é dessa forma. Agora você deve estar se perguntando o que a maçã tem a ver com o tempo? Bom, basicamente é a mesma coisa é a percepção. Alguns animais veem o tempo de forma diferente seja mais lenta ou mais rápida que os seres humanos. Então tudo nos passa de uma interpretação do nosso cérebro o que me assombra mais ainda. E aqui vem uma série de perguntas para onde vamos da nossa percepção do tempo mudar quando dormimos não é perturbador e isso não é só se refletir sobre o que é real e o que não é como dizia o Sócrates e só sei de que nada sei. Ah, esses filósofos. Caraca, mas é uma ex-indagação bem interessante mesmo, cara. Isso do som é interessante. Nunca tinha ouvido essa parada da morte sendo tímida não. Desde o início convivemos em grupos com outras pessoas com vivências e experiências diferentes. O ser humano cresceu assim, em conjunto criando cidades, amizades, relacionamentos mas conforme os séculos foram passando e a tecnologia avançando as pessoas cada vez mais necessitaram uma das outras. Assim começou a ocorrer um processo de isolação na sociedade. Isso chega de forma absurda em algumas pessoas. Pessoas com fobia social, fobia da sua própria espécie e a demofobia, fobia de multidões. O que antes éramos aliados, hoje os seres humanos se olham de forma diferente, julgando os outros por peso, raça, gênero. Além disso, os seres humanos começaram a matar uns aos outros, humilhar uns aos outros em busca de algo, o poder. Pessoas com fobia social são inseguras, têm medo das pessoas, com muitos motivos até. Mas ainda existem pessoas boas, porém, quem tem essa fobia não consegue pensar dessa forma direito. E quando consegue, ela não consegue se aproximar aos outros de forma adequada, já que ela é muito insegura. Pessoas assim olham para todos os cantos, só vem traição, medo, angústia, ansiedade, insegurança e tudo isso causa um dano gigante na mente do indivíduo. Ele começa a enxergar tudo cinza e sem cor e de forma melancólica. Isso é desgastante e interfere muito na vida profissional e social da pessoa. Já a demofobia eu enquadrei junto porque ela é uma fobia de multidões, não exatamente social, mas tem a ver com pessoas também. Os seres humanos são uma das únicas raças que não se sentem bem em multidões. Por exemplo, uma alcateia de lobos se sente muito mais segura com vários lobos do que um lobo sozinho, ele se sente muito mais seguro. Já em uma multidão de pessoas, essas pessoas normalmente se sentem inseguras e fragilizadas. Além de que dependendo da quantidade de indivíduos, a pessoa demofóbica pode se sentir claustrofóbica, falta de ar, parece que ela está sendo comprimida naquela multidão, naquele mar de pessoas. Essa daí é uma outra coisa que eu nunca parei para pensar em relação a mim mesmo, mas eu não vou dizer que é uma fobia que eu tenho em relação a isso, mas eu meio que realmente sinto um incômodo nessa questão de multidão. Eu lembro que foi no ano de 2019. Minha esposa ainda estava grávida do meu filho, estava faltando um mês para ele nascer. Ela queria porque queria ir no show da Sandy e do Junior, que eu acho que era o último show deles, não entendi, eu não acompanho eles. Só que eu meio que tive que ir com ela, obviamente eu não ia deixar ela sozinha grávida, enfim, eu meio que fui obrigado para essa merda desse show. E mano, meu Deus do céu, só de pensar nisso, bicho. E pior ainda, na época eu ainda trabalhava de manhã, ou seja, como eu trabalho dia sim e dia não, eu fui no dia da minha folga com ela, que foi sete e pouca da noite, e aí a gente saiu de lá quatro horas da manhã. Mano, imagina cem mil pessoas saindo de um show. meu amigo, cara, só de pensar nisso já me deixa desconfortável, realmente é muito estranho, cara, sei lá, eu me sentia sufocado ali, a minha esposa curtiu pra caraca, mas eu fiquei todo momento, ai que saco, mano, tudo que eu saí daqui, ai que mano, assim, o Santos Júnior não é uma dupla que eu acompanhei, embora quando eu era pequeno, é claro, quando eu era criança, eu ouvi as músicas dele quando eles eram crianças, né, mas depois que eles cresceram, né, obviamente eu não fui acompanhando mais, essa ideia era mais coisa de menino adolescente e tal, não acompanhei, minha esposa gosta até hoje e tal, enfim, mas mano, eu me senti muito desconfortável, meu Deus do céu, cara, eu nunca, eu não lembro, cara, se eu já fui num show assim, eu acho que não, sei lá, eu acho que esse foi o primeiro show que eu fui, que eu não queria ir, só pra deixar registrado, que foi o show que mais teve pessoas assim, que eu vi e me senti desconfortável pra caralho, acho que foi mais de 100 mil pessoas, cara, mano, eu não imagino, cara, ai meu Deus do céu, que agonia, que agonia, ao mesmo tempo que eu não quero ficar sozinho no mundo, por assim dizer, eu também não quero ficar numa quantidade ali, absurda de uma multidão me cercando, tá ligado, tem que ser razoável, sei lá, é um negócio meio louco, caraca, quando eu era criança, eu costumava olhar pro céu, ver as incontáveis estrelas, há milhares e milhões de anos luz de mim, eu via aquele espaço escuro, tão vazio, mas tão completo, era tão lindo, era tão cativante, a infinidade do universo, sempre me chama muita atenção, mas infinito, o que exatamente é o infinito, o ser humano não consegue racionalizar isso direito, já que não está na nossa natureza esse conceito, infinito é algo sem fim e sem começo, ou algo interminável, é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, e as pessoas que tem medo do infinito, são chamadas de aperofóbicos, e eu inclui a cronofobia junto, que é o medo do tempo, pelo sentido do fato, que o tempo também é outra coisa, que supostamente é infinita, ou que ao menos não conseguimos explicar, o que é o tempo, uma interpretação humana, ou algo que realmente existe, o tempo leva a morte das pessoas, raças, planetas, estrelas, o tempo leva a morte de tudo, mas quando começou o tempo, o que tinha antes do tempo, e como vai existir algo antes, de algo que já representa o passado, não seria possível surgir o tempo, já que ele é um conceito primordial, para a existência do universo, e como funciona o tempo, se realmente buracos de minhoca, podem fazer a gente quebrar o espaço tempo, como funciona, a ideia do tempo é cativante e intrigante, desde muito tempo, e nos traz essas incontáveis perguntas, que nunca conseguiremos respostas provavelmente. Os gregos tinham duas ideias de tempo, o cronos, que se referia ao cronológico, e o kairos, que possui a natureza qualitativa, mas mesmo assim, nunca conseguiram explicar direito o que era, atualmente nós categorizamos o tempo em segundos, minutos, horas, dias, e por aí vai, com relógios, calendários, mas no final, é só uma interpretação humana, o que é um segundo para nós, pode ser dez para outro ser, e aqui vemos a relatividade de algo que não entendemos, e que achamos que temos em nossas mãos. É tipo um cachorro de sete anos, ele tem aproximadamente quarenta e poucos anos, a vida para os cachorros passa bem mais rápido do que para nós, quatorze anos a gente tem noventa e seis anos, eu acho, uma parada assim, eu acho, sei que tem um, eu acho que é assim, antes do antes do antes do, tô falando aqui dos cachorros, foi mal gente, eu acho que cada ano do cachorro, um ano representa cada sete anos, eu acho, uma parada assim mano, bem louco, é só uma curiosidade aí, caso você não saia. do tempo é como tentar explicar para um cachorro passado ou futuro, ele é capaz de entender algo tão complexo, o ser humano é um dos únicos seres conhecidos, que tem o conceito bem pré-estabelecido, sobre o passado, futuro e presente, enquanto a maioria dos animais só pensam no presente, um cachorro não pensa o que ele vai fazer amanhã, um cachorro não se lamenta por o que ele fez ontem, no máximo ele tem estímulos repetitivos para aprender algo, mas não com uma percepção de passado ou futuro linear, e isso serve para os humanos também, nós nunca vamos conseguir entender direito o antes do antes, ou seja, o que veio antes do tempo, ou o que virá depois do futuro, e o mais engraçado de tudo isso, é que o ser humano é o ser vivo, conhecido que mais entende do tempo, mas ao mesmo tempo, é o que menos sabe lidar com ele. Acredite se quiser, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, dados da organização mundial da saúde, mostram que 9,3% da população sofre algum tipo de transtorno de ansiedade, quase o triplo da média mundial. Falando em lidar com o tempo, o que você tá fazendo no meu vídeo? Procrastinando como sempre, né? Por que você não faz seu trabalho, sua lição? Por que você não lavou a louça? E por aí vai. E se você já fez tudo, por que você não tá sendo mais produtivo? Estudando, hora extra? E assim surge a ansiedade. É cômico ver que dentre todas as raças, nós somos o que mais entende o tempo, mas é o que menos consegue lidar com ele. Nos lamentamos pelo que não fizemos no passado, e ficamos ansiosos com o futuro. Eu tenho ansiedade e hiperatividade, eu sei exatamente o que é essa dor no coração, eu sei exatamente o que é esse ataque cardíaco que dá, porque o futuro tá chegando e você não fez nada ainda, é todo esse caos mental... É, é bem complicado. Existe um conto de Isaac Zemóvino que alguns cientistas criam uma inteligência artificial chamada Multivac, e por milhões, bilhões e trilhões de anos a raça humana ia perguntando a Multivac se era possível reverter a entropia do universo. Ela sempre respondeu com dados insuficientes. Até que um dia, a última fonte de energia se foi, e assim a raça humana foi extinta, junto com o universo, sobrando apenas Multivac, naquela imensidão escura. Ela demorou mais alguns incontáveis anos, até que ela finalmente descobriu a resposta, e ela fez isso. Ela reverteu a entropia do universo, reconstruindo ele todo de novo, nos dando esse senso de infinidade. A raça humana voltou tudo pra criar uma nova Multivac, e ter os meus resultados infinitamente. Porra! Pariu! Moto desgraçado. Quer dizer, não é uma moto, né? Uma moto não tem culpa, só quem, o retardado que, que... fica fazendo um barulho com ela, desnecessariamente. Seja sempre que o universo era recriado, o ser humano criava uma Multivac, pra reverter a entropia, mas eles voltavam tudo de novo. Lembrando que essa é só a minha imaginação, e isso não necessariamente está escrito no conto. Essa é só a minha interpretação, então vocês não precisam levar 100% a sério. Mas eu gosto de ver esse conto dessa forma, porque ele mexe com esse meu senso de infinidade, e eu vejo o quão nada a gente é em comparação a ela. O universo é tão lindo, alguns diriam que é infinito, mas na verdade ele está se expandindo. Mas se expandindo pra onde? O que é infinito? O universo é essa área não consumida pelo espaço. E isso é muito maluco de se pensar, como algo infinito terá um fim? Por exemplo, o tempo que eu já tinha dito antes. Como algo como o tempo terá um fim? Como ele teve um começo, realmente existe um infinito? Isso pode ser confuso e interessante pra nós, mas pra quem tem apirofobia, deve estar muito bravo comigo agora. E foi como eu disse, esse infinito é lindo, mas assustador. Existe uma série de engrenagens que só vão dar um giro completo nessa quantidade de anos. Uma notação científica de 5.2 vezes 10, que expoente de 91. E bom, pra quem não entende de notação científica, esses 91 são 91 zeros, atrás do número original. Pra vocês terem noção, nove zeros dão um bilhão. E vocês sabem que um bilhão é muita coisa, agora pensa 91. E o tempo da rotação dessas engrenagens, do tamanho de uma pequena mesa ultrapassa o tempo de vida do calor do universo. O dia em que ele der o seu giro completo, o sol já vai estar morto. Existe um jogo chamado Manifold Garden. Ele é um jogo de puzzle que se baseia em plataformas infinitas que vão contra as leis da física e da gravidade. Ele é bem interessante, o melhor dele é que ele mostra que o nosso tamanho é literalmente nada em um mundo infinito. A gente é um ser sem forma, sem espaço, sem nada. Pegue o mapa infinito, a nossa escala nunca vai aparecer lá, já que o mapa nem tem uma escala final, nem inicial. Ou seja, no infinito nós não somos nada. A gente tá aí, esse daí foi o vídeo do canal Txel, mano, esse vídeo aí, ele foi o mais filosófico vídeo que eu vi nesse canal até hoje, mano. Meu amigo, eu pensei que aquele vídeo do, do Nedote, ou Toddinho, ou Toddito, tô falando todos os nomes que eu lembro do cara, porque, enfim, ele também fez um vídeo bem interessante também, né, mas não me deixou meio que quase com uma crise existencial, mano. Caraca, que vídeo sinistro, meio que te faz pensar realmente, principalmente nessa parte final aí, foi mal, que fala do universo, mano, eu tô com solso do caramba, que fala do universo, que fala do tempo, que fala, mano, assim, óbvio que o que eu tenho pra falar, eu não vou falar aqui como um especialista no assunto, é só uma opinião, que pode ser uma opinião super boba também, até porque não é uma coisa que eu fico gastando meu tempo pra pensar nisso, mas é um, um hábito assim que eu tenho em relação a essa questão de tempo, né, como eu falei pra vocês, se eu fosse falar, eu falaria do ponto de vista cristão, obviamente, né, realmente o tempo, tem uns que tem esse pensamento de que, ah, ele é infinito e tal, mas não, vai chegar um tempo que um dia vai acabar realmente, entendeu, o universo, ele não é, por assim, ele só tem esse nome, mas é porque a gente não tem a capacidade de saber exatamente todas as coisas que existem no universo, da mesma forma que a gente não tem a capacidade, pelo menos hoje ainda, é a capacidade de descobrir todas as coisas que existem no mar, aqui no nosso planeta, né, de repente com, no futuro, tipo, muito distante, talvez, eu não sei, posso estar falando besteira, pode ser que essa tecnologia esteja sendo desenvolvida, mas um dispositivo que nos deixe ver como é realmente, de fato, a vida no mais profundo do profundo do profundo mar, eu acho que essa tecnologia pode existir um dia, na minha opinião, né, de conseguir, a gente conseguir explorar legal as coisas que existem no mar, e ver todas as criaturas que existem, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, não sei se vai dar tempo pra isso, sei lá, mas agora o universo, mano, já é outra coisa que é, é, meio interessante, porque, mano, não cabe, não cabe, não adianta, não cabe no raciocínio humano, a como é de fato todo o universo, né, embora, na minha opinião, ele tenha um fim, ele vai ter um fim, e um dia vai acabar também, mas, mano, por ele não caber, assim, as coisas que existem ali no universo, ou a imensidão do universo, é, meio que a gente apelidou de infinito, que é assim, é como se não tivesse fim, na minha opinião, a minha interpretação de universo, é essa, é uma coisa que, no nosso palavreado humano, por assim dizer, é alguma coisa que, é como se não tivesse fim, eu vou botar como se não tivesse, porque, mano, não dá pra dizer que não tem fim, na minha opinião tem fim, mas a gente não tem como ver, e, mano, é uma coisa muito sinistra, cara, já tem anos que eu ouvi isso, eu não lembro quando é que eu ouvi, em que site que eu ouvi isso, eu não lembro, eu sei que eu ouvi, eu ouvi sobre isso daí, sobre o universo, que existe as galáxias, como vocês sabem, não existe só a nossa, existem bilhões de galáxias, e da última vez que eu ouvi, a quantidade de galáxias, que foi descoberta, agora não me diga, não me pergunte melhor dizendo, é, como descobriram, quantas galáxias tem, isso daí, eu não sei se é teoria, ou se é uma coisa verídica, mas da última vez que eu ouvi, sobre a quantidade de galáxias, eu tinha ouvido, que era mais de 250 bilhões, de galáxias, e foram descobertas no universo, porra, eu, aí, é aquela mesma outra parada, que eu fico, é, me perguntando também, tá, na nossa galáxia, existe o planeta terra, que a gente sabe, que tem vida, obviamente, que a gente mora aqui, né, mas eu não sei, se na nossa galáxia, ainda tem outro planeta, de repente, que tenha vida, sei lá, é uma coisa que me vem, no pensamento, cara, se no universo, existe, mais de 250 bilhões, de galáxias, quem me garante, que não tem, nessas outras galáxias, no planeta terra também, ou algo parecido, semelhante com o planeta terra, que tem a ver, sei lá, cara, são coisas assim, que nos faz pensar, pelo menos eu, eu meio que tenho, essa curiosidade, sei lá, Deus deu essa, capacidade de a gente pensar, enfim, então eu estou usando, essa capacidade de a gente pensar, e ter imaginação, né, enfim, mano, ai, cara, eu, tem um maluco aqui, que está falando aqui, que tem, obviamente, aliens, eu não, não tem como dizer, obviamente, até porque eu nunca vi um, embora, né, tenha vídeo, de supostamente, que mostrem alguns, mas eu não sei, se é verídico, ou não, aí vai dar interpretação, de cada um, eu não acho difícil, sendo bem honesto, mas, sei lá, cara, enfim, eu não vou ficar entrando, nessa questão não, senão daqui a pouco, eu vim que eles estão falando, ai, cdzinha, caraca, eu vou ter que me achar, para ver se eu tomar jeito, gente, é isso, eu gostei, para caraca, desse vídeo, aí, do Chuck Cell, gostei muito, desse vídeo, eu gosto de vídeos, de curiosidade, assim, acho bem interessante, embora, desse mundo, mano, putz gril, gente, eu quero agradecer, a vocês que fazem parte, aí, do clube de membros, muito obrigado, por estarem me ajudando, aí, diretamente, tá bom, vocês tem me ajudado, pra caramba, se não tem noção, vocês que são membros do canal, vocês conseguem ver vídeos, antecipados, vídeos, no caso, que eu edito, né, é, da forma aí, editada, bem legal, para vocês, tal, vocês vêm primeiro, que todo mundo aqui, no YouTube, tá, muito obrigado, se vocês, de repente, não vêm com esse intuito, mas, vêm só para me ajudar, também, simplesmente, poxa, eu agradeço mais ainda, tá bom, é, fica atento aí, na comunidade, que eu sempre estou colocando, os vídeos para vocês, tá bom, na comunidade, só para membros, e aí, depois eu solto, para os outros, para os outros inscritos, não que os outros inscritos, não sejam importantes, vocês são importantes também, me ajudam pra caramba, mas tem que deixar aqui, uma consideração, que, né, os caras estão me ajudando, mais diretamente, então é isso, tá, muito obrigado aí, beijo no coração, e abraço, muito obrigado a todos, o link desse vídeo, estará na descrição, deixe nos comentários, os outros vídeos, que vocês querem, com essa coisa com vocês, e eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, e valeu,